Um alaúde, a península e teus olhos negros, de Narlan Matos, editora Penalux. Um alaúde, a península e teus olhos negros, de Narlan Matos. Um alaúde, a península e teus olhos negros, de Narlan Matos. Poema no pátio. Quieta, a noite se abre, como um anfiteatro grego, com suas máscaras de estranhos matizes, tochas incandescentes dentro do mistério de seus signos. Nela revoam aves noturnas e seres indizíveis, como nós mesmos. E palavras alheias aos lábios que não conversam com a escuridão. A noite é silente e escreve em nós sua terrível literatura invisível. Suas novelas, de cavalaria e delicadas luas, amarelas, minguantes e novas. E caramanchões, onde os amantes encontram abrigo para o impossível. Ela nos faz personagens de suas lendas e de suas histórias sem que saibamos. Neste pátio sem começo nem fim, não é o que escrevo sobre a noite, mas o que a noite escreve em mim. Neste pátio sem fim, não é o que escreve em mim. Neste pátio sem fim, não é o que escreve em mim.